Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Public hôtei hângel, jenke hô cases hôtei hângel, hô directly connected hôtei hângel, mh the lawyers. Hô, jubh a đi c sáhap ke pás átê hângel, hô dherwasá hinhim kholta hângel. Hô to hômê shah wakil sáhib jô hôtei hô báhar, hô, hun ki kudret or kiemet chapraşi chiasi hângel bhi n ei hôtei. Halãnque, hô de vontade, hô de oufisér of the court, hô jai saktá hângel sôprem court chief justice ke pás, E aí Essa questão não foi fechada, não foi fechada hoje, não foi fechada hoje. A questão é que os advogados têm sido fechada, que o que nós dizemos, são fechada, é fechada. Isso é que os advogados têm sido fechada. sobre o malpractice e corrupção em ADC. Essa é a primeira dimensão. A segunda é ação que há que a gente de aprovar os apílidos em seguida. Em uma semana passada, um advogado que alguém vai fazer um apílido em um apílido para pedir. Então, ela sempre desigou a aprovar os apílidos em um pretexto. Então, a questão de aprovar isso a gente, que a gente tem um nome de nosso presidente, a gente tem pensado que a gente vai dar a nota. Mas se você não trabalha, o que é? Você já foi feito por um trabalho por um governo, você está aqui para o público, mas agora o trabalho deles não está então em esta conexão, o presidente ele veio à office ele estava sentindo então normalmente uma discussão mas o trabalho não está então então ele começou a abusar do presidente ele também foi um advogado ele também foi um crime ele também foi confiado ele também foi confiado ele também foi confiado e até mesmo que o problema ele também foi manhandle ele também foi uma coisa que ele foi confirmado então estamos aqui ele chegou à igreja ele foi de serra ele foi ligado ele foi de serra ele foi adornada a partir da empresa ele foi imporado ele não está a verdadeira ele era um médico ele não sabe como trabalhar In a week, a week, almost 2-3 dias, he is out. Hoje, quando nós estamos protestando, it's 11.30 almost, and he is not in the office. This is your opinion. He is being the administrator of the sub-district. 11.30 am, ADC está no office. I think this defines his all. O trabalho é que nós estamos apelando a administrativa point of view, que eles, de repente, ele, 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 ele. II. The legal dimension we have to answer is a courte. We will...